Controlar a partida nesse instante, tomar a iniciativa, prevalecer o fato de jogar em casa. Olha, tá em posição legal, o Thiago ficou na cara do gol! Gol! Thiago Ribeiro do Cruzeiro! A bola lançada tem um desvio de cabeça, a posição dele é absolutamente legal, a zaga do Palmeiras está completamente aberta. O Marcão mais para a esquerda, o Maurício muito para a direita, sobrou livre, fácil para o Thiago Ribeiro. Encarou o Marcos, tocou para o fundo do gol! 1 a 0 para o time do Cruzeiro, o líder está perdendo e o juiz pega uma falta em cima do Wagner. O torcedor do Cruzeiro ainda faz festa, o do Palmeiras vive a esperança do empate. Parte o Diego, bateu para a santa barreira! Gol! Diego Souza! Do Palmeiras! Foi um minuto só de alegria para o torcedor do Cruzeiro! O Diego pegou na bola com o lado de fora do pé direito, você viu a curva que ela fez! E agora no detalhe, o lado de fora do pé, ela passa pela barreira, o Fábio começou a cair para o lado direito. Trabalha com o Diego Renan. Mal passada a bola para o Henrique, corte feito pelo Souza. Golão do Cleiton Xavier! Wagner Love na cara do Fábio! Driblou! Vai fazer o gol! Gol! Wagner do Palmeiras! De um erro no campo de ataque, uma bola precisamente lançada pelo Cleiton Xavier! A velocidade do Wagner, o drible do Fábio! E o toque com o gol vazio! Teve calma, driblou, o goleiro nem a falta conseguiu fazer! Wagner toca para o fundo do gol! Wagner camisa 9! Wagner faz o segundo gol dele nessa volta com a camisa do Palmeiras!